A coisa mais legal que eu acho é assim, é uma carreta a 10 por hora e a outra a 12 Atrapassando, olha a carreta de frente ali, eita caceta, meu Deus Tudo doido Eita, aí, lá vem a outra É só isso que tem aqui Só a aventura Tá doido, só tem doido Estamos indo agora para o Morro do Bainácio Exatamente Esse deputado que a gente ficou aqui a gente não conheceu Fica a uns 18 quilômetros daqui de Lençóis, que é onde a gente estava São 4 horas da tarde, mas por que a gente está indo agora para o Morro do Bainácio, tarde e tal? Porque assim, amanhã a gente vai fazer uma trilha que a gente espera muito, muito para fazer Que é a trilha do Vale do Pati E são 3 dias São 3 dias de trilha, são 3 dias Tem ela de 5 dias, de 7 dias, enfim A gente vai fazer de 3 dias e a gente não pode ficar tanto tempo fora por causa de vocês E aí, o que que acontece Ela não sai de Lençóis, ela sai de um lugar mais longe Sai lá, acho que é de... De Guiné Guiné São 2 horas aqui de Lençóis Exato Então lá a gente não tem... não vale a pena a gente ir para depois voltar para Lençóis E para conhecer o Morro do Bainácio que é aqui perto Então a gente já vai ver ele agora mesmo, já tendo tarde, quase fim do dia Mas vale mais a pena E vamos dormir ali mesmo E amanhã a gente já meio que está no caminho para Guiné E aí a gente vai encontrar o pessoal da trilha por lá mesmo E aí já já vocês veem como é o Morro do Bainácio E se valeu a pena esse rolê todo para Melho ou não Eu também não sei como é que é, mas vamos lá Essa BR242 tem um asfalto ruim, viu Pelo menos aqui na Bahia, muito ruim Tipo, o fluxo de carretas também é muito intenso, né Muito, muito intenso Então o asfalto aqui está judiado Todo recapiado, cheio de buracos Cheio de rachadura Enfim, está ruimzinho, viu BR242 está, ó O GPS mandou a gente entrar agora Por uma estrada de terra Vamos lá, né Será? Se não tiver buraco, for só de terra Não tiver nada que só 4x4 passa A gente chega Agora se tiver algo mais para frente aí É ruim Galera, tem uma placa lá embaixo que fala que o Morro do Bainácio o acesso, né É das nove da manhã às dezessete E agora falta um minuto para as dezessete E a gente tem um portão lá embaixo, né E aí a gente está torcendo para que não fechem Porque, beleza, a gente dorme aqui, não tem problema Se fecharem, acho Mas a gente precisa sair amanhã cedo A gente vai encontrar a galera às sete horas E aí, teoricamente, sobra às nove Então, não vai ser muito legal Mas, vamos ver A gente quer pelo menos chegar lá em cima É só chegar lá, olhar E descer Mostrar vocês e descer Esse nosso Celtinha é muito metido, né Você chega aqui, só tem uns SUV Uns carros mais altos 4x4, aí vem o céu Está quase arrastando no chão Mostrada ruim É isso Mas chegou o Celtinha Traz a gente onde a gente quer, né Celtinha É isso aí Dá tempo ainda, SUV? A gente deu muita sorte, galera Aqui só aceita dinheiro A gente nem sabia que pagava Porque o pessoal fala assim Ai, vocês estão indo para os cantos E não pesquisa nada antes Verdade, a gente não pesquisa A gente gosta de surpresa Às vezes são surpresas boas Às vezes são surpresas ruins Por sorte, eu tinha a conta R$24,00 no bolso É R$12,00 a entrada Então nós dois pagamos R$24,00 Eu já vim até aqui Então não vou deixar de pagar Porque eu quero conhecer E a gente tem essa trilha aqui Para subir Para poder ter uma visão melhor Então eles falaram que a gente Depois do pôr do sol Eles já fecham tudo Então a gente tem que dar uma acelerada E rápido, né Para poder conseguir Aproveitar um pouco E a trilha é bem inclinada, né amor Olha o tanto que a gente já subiu Em pouco tempo Tem uma vista muito bonita E ainda tem muito Para subir Vamos lá Onde é que a Evelin sentou A vista é muito linda Muito, 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 muito Mas Não vou um pouco mais do que isso não Porque caiu ou morreu Não é não? É sim Mas aqui onde ela está seguro É de boa E aí amor O que você acha Daqui da vista É uma das vistas mais lindas Que a gente viu Eu acho Assim Não tem como comparar São belezas diferentes Mas assim É surreal De lindo Muito incrível mesmo E a gente não ia vir, né Não A gente ia acabar deixando Esse roteiro passar E muito grila É do bem que a gente veio Muito incrível E a gente veio uma das melhores horas Que é do Porto Sol Que tudo e ainda fica mais bonita Ainda Que tudo e ainda fica mais bonita eu só fiquei um pouco mais triste de não ter vindo mais cedo porque se eu tivesse vindo mais cedo eu poderia ter aproveitado mais tempo aqui fazer um lanchezinho aqui um cafezinho tá ligado tipo pô essa vista aqui e fazer um cafezinho e ficar tomando café aqui seria incrível seria incrível muito muito ainda mais aquele cafezinho que eu comprei que eu tô doido pra experimentar e não experimentei ainda ele tá falando desse café desde a gente vai ter que tomar café à noite o café tá cheirando dentro do carro entendeu tá cheirando muito eu preciso eu acredito, por isso que a gente vai tomar café à noite e agora após o pôr do sol vamos descer tudo e de novo o Céutinha tá aí embaixo e aí o nós vamos parar o Céutinha bem aqui com os caminhões e olha o tamanho do morro que está bem pertinho da gente e deixa eu ir lá também né porque eu tô morrendo de fome estamos arrumando o carro agora né amor tá escuro então não vai ser tão fácil de arrumar não mesmo tá bem ruim inclusive mas enquanto o Matheus arruma aqui eu vou fazendo a nossa comida a gente tá morrendo de fome e aí acredito que quando eu terminar de fazer a comida ele já vai ter terminado aí e vai dar tudo certo tá essa bagunça ainda aqui mais a pausa para comer porque eu tô morrendo de fome eu também é Evelyn morrendo de fome todos nós com muita fome e quando eu fico com fome eu vou ficando irritada sim então é melhor fazer a pausinha para com certeza já já a gente termina de ajeitar nossa bagunça monta a cama e vai dormir porque amanhã a gente vai ter que acordar muito cedo para ir para o lugar que vai sair a trilha do Vale do Pati estamos muito animados pode até não parecer mas a gente tá assim é porque a gente tá cansado e morrendo de fome e o de hoje foi puxado resolvendo problema eu acabei quebrando o salá da Evelyn também lá no morro do Pai Inácio tava no meu bolso e eu sentei em cima porque eu nunca boto o celular no bolso de trás mas aí sentei, enfim, quebrei o celular dela e aí ele já era mas enfim, acontece vamos comer aqui e já já a gente mostra pra vocês tudo broto e fazia um tempão que eu não ficava com vontade de pegar minha cobertinha mas aqui é geladinho, né? é friozinho por mais que não esteja ventando mas é bem mais alta é tipo mil, mil e cem metros eu acho cheio de altitude então a temperatura é bem mais amena aqui tem a cidade que chama Mukuge que também faz parte da Chapada e a gente vai pra lá também e lá é bem mais alta do que Lençóis e é bem mais frio então provavelmente vai fazer mais frio com certeza prepara os coro é o estágio pra Ushuaia ué, ainda vai ser quentinho comparado lá você não viu que eu tava gravando? não não resistiu ao frio gente, o rango tava bom hoje, viu? meu pratinho quebrado calabresa ovo cebola e cuscuz boa mozão, se garantiu é a coisa mais prática que tinha pra fazer e gostosa mesmo muito bom e é assim que ela vai dormir hoje aqui, galera ó não, gente, vocês não tem noção tá muito frio tá bem friozinho, velho é, tá um friozinho tá aqui, ó pronto tá aí 19 graus 19 graus a Evelyn tá desse jeito já eu vou entrar aqui pra dormir também tive que levantar porque a gente hoje colocou um blackout só por fora mas tá chovendo e ventando e aí abriu tudo e ficou com muita luz e ele não ficou muito preso a gente tá prendendo por esses ímãs mas esses ímãs são muito fracos eles não aguentam vento ele não segura direito na lataria então tive que levantar a gente tá as margens da BR-242 e agora eu deixei aqui mexer aqui no limpador de para-brise eu acho que agora ele vai ficar no canto vou dormir pronto, amor espero que resolva temperatura dentro do carro 24.8 lá fora tá uns 18 bem tranquilinho então é isso galera já tamo aqui pronto pra dormir friozinho aí da Evelyn todo enrolado hoje o dia foi correria pra gente foi cansativo mas deu tudo certo e agora é hora de descansar descansou muito mais do que merecido porque foi foi sinistro dia morro do pai nasce o salvou legal o dia muito incrível muito top e amanhã a gente não vai conhecer um lugar mais top ainda mas aí vai ser no próximo vídeo aí que é o Vale do Pati se inscreve no canal se você gostou e ainda não tá inscrito então não perca os próximos vídeos valeu pra assistir até aqui valeu até mais tchau